Vocês estão achando que a vida é um morango? Vocês acham? Vocês acham que eu tô sumido por quê? Vou resumir aqui, ó, ó. Um, dois. Pera aí, já volto. Olha, meus queridos, eu sei que eu tô bem sumido, me desculpem por isso, mas, mano, deixa o like aí pra ajudar a comprar fralda, porque tá difícil, meus parceiros. Pronto. Instalando. Um, dois, três. Vai, filhão! Tem mais um pouquinho? É tão inimigo. Deixa, deixa passar, deixa passar, você pega aí por trás. Toma! Último agente aliado. Porra! Será que eu caio de novo aqui? Puxa, de novo, meu parceiro! Ganhou o Fapec, guys. Roxinho, roxinho, roxinho! Dourado, meu parceiro. Lendário, meu parceiro. Que merda, meu parceiro. Oba! Esse bagulho agora é de mirar. Muito bom, cara. Já pensou, mano? O cara dá a cabeça aqui, meu irmão. Mais tarde. Olá, Marilene. Não foi a cabeça, mas tá valendo. Caraca, mano. Matou o Taranchinho sem querer, então. Não! O cara é o outro time. O que você vai fazer com esse bagulho aí na mão, mano? Quero ver se os caras passam reto. Mas tô com a roupa vermelha, né? Chama tanta atenção, não? Você tá camuflado na pintura aí do mapa aí, ó. Vamos por baixo aqui, eles vão lá pela frente, o Gola. Pera aí, deixa eu só... E eu vou dar porrada em todo mundo. Peguei o Capitão. Aí, aí, sai! Porra! Ai, meu Deus do céu! Caraca! Caraca, eu fui quebrar um negócio na minha frente. Acertei a cabeça do maluco, velho. Caiu, Gola. Ah, foi mal, Gola. E aí, boy. Olha o granado, é isso? Não, eu vou matar o amigo. Ela matou. Vem cá. Acho que tem que ver ele, mano. Ele tá logo aí. Nossa, tu vai com a Jigle mesmo? Olha, mano. Olha a vida dele que eu deixei. Na verdade, tu não acertou nenhum tiro nele. Cala a boca, já o cara... Cala a boca. Você vai morrer. Vamos lá, Gola, Gola. Mas como é que vamos lá fora? Vambora. É só pular. Não tem nada não. Vambora. Vambora, 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 vambora. Vambora, motorista. Ai, tem um. Não valeu. Que cacete. Volta pra dentro, volta pra dentro. Batei, batei, batei. Boa, deu pra um. Ai, não vou, não vou. Ai, 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 ai. Fica vivo, meu irmão. Fica vivo quando eu ir por trás dele. Ele tá aqui do meu lado aqui. Eu tô vendo ele. Tá aqui do meu lado. Tá aqui do meu lado. Cala, pô. Deixa ele passar. Passar a lapada, passar a lapada. Ah, acho que ele vai pro outro lado. Meio aí, ele tá meado. Tá, relaxa. Só mais 15 segundos. Ah, tranquilo. O tempo encerra em 10 segundos. Ele tá aí, eu nem sei. A filha do Aego. Caralho, essa pistola dele é muito forte, mano. Cara, é muito ruim jogar longe do moniton, véi. Isso vai atrás da rir. Pensa e solta. Vai, meus compadres. Aparece aí, quero pescar um pé. Porra, passou correndo, mano. Covardia. Agora eu te peguei. Calma, Nenny. Não te estressa, não, Nenny. Pelo amor de Deus. Eu te botei nessa posição aqui pra tu ficar de boa, cara. Pô, meus compadres. Eu vou fazer uma coisa que eu nem faço, véi. Vou dronar. Ah, vou pegar esse cara na marreta, mano. Vou na ousadinha, hein. Vou na ousadinha, o gola. Vou na ousadinha, o gola. Aí, eu acertei ele. Como assim, jogo? Não sei de nada. A Ubisoft tirou a zoeira do jogo, véi. Não é possível. Pois é, a galera perguntou por que eu não tenho postado vídeo. Tô tentando improvisar aqui pra poder postar um vídeo. Um vídeo do mês. Porque é um vídeo por mês. Fez merda agora? Isso. Nossa senhora. Trocando. Rebando o carregador novo. Caraca, que reflexo, meu parceiro. Vamos meter o louco. Vamos meter o louco. Bora, gola. Peguei, gola. Tô dentro, gola. Tá dentro dessa salinha aqui, gola. Ah, pegaram. Me arrobaram, meu kill, mano. Nossa senhora. Palmas, você é incrível, cara. Vamos embora por cima, Lion. Entra pra eu passar por um, não sei. Nossa, Lion. Nossa, mano. Quase que eu dei um dosado no Lion, véi. Ah, cê tá de sacanagem, né, meu parceiro. Ô, gola, vem cá, gola. Vem cá, gola. Tem um cara aqui embaixo de mim. Exatamente embaixo de mim. Cuidado. Eu vi o laser dele. Se você entrar, planta nele que é cantinho ali, ó. Peguei. Só plantar no que é cantinho 3 lá. Planta no 3 lá, no 3. Planta aí que eu vou dar o cover aqui. Tá plantando, plantando. Vem ajudar, vem ajudar. Ah, sério? Matou. Matou? Vamos lá e tá indo, lá e tá indo. Lá e tá indo. Lá vai o gola. Eu vou também. Sai. Qual foi o gola? Ah, tu morreu. Tô vim coisa. Aqui, ó. O cara no rapel, mano. Tô aí mesmo? Já tão plantando, já tão plantando. Sério? Caraca, que inútil, velho. C4, preparado. Nossa, que lindo. Isso foi muito lindo, mano. Isso foi muito lindo. Vem, que a mira tá afliada, meu parceiro. Tava sozinho, só com o escudo. Ia comer minha bomba. Delícia. Puta merda, arroz. Isso foi mau arroz. Mano, na moral, foi mau demais, velho. Puta, agora a gente vai perder porque eu matei o arroz, mano. Caiu na esquerda. Tô ligado. Ah, liguei. Vamos na sua direita. Nossa. Calma, gola. Calma que a gente leva. Deixa eu só ligar pra eles aqui. Ah, eu caí no buraco e ele tiu, gola. Tu já viu o nome do Capcom, Hugo? Já viu o nome do Capcom? fuguin fuguin que dois Ai! Q2 Toma! Toma! HAHAHAHAHAHAHAHA Caralho, só tem um urbano aqui, velho Mas essa vira é uma boa, velho Vai, 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 com a gente aliado, FIFO Opa! Nossa! Ele morreu, porra Caralho! HAHAHAHAHAHA COU 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 COU